Agora vamos falar do tema da moda. Vamos saber da mão da nossa modelo preciosa, belíssima, Jolanda. Também temos aqui o Bruno, que vem da parte do ateliê do Feliciano. Hoje vamos falar de moda, de fashion, o que está acontecendo na nossa sociedade cá em Moçambique com a moda? Será que as pessoas estão a aceitar? Será que as pessoas estão a fazer um bom uso? Será que as pessoas têm bom gosto para vestir? Será que alguém vestiu mal? Vamos abater aquele papo com a Jolanda. Este é um quadro, permita-me, nena, este é um quadro já familiar aqui na casa do programa da manhã. Sabem que o Esquadrão da Moda tem avaliado os dresses, os vestuários das nossas celebridades. O Bruno é a nova remessa, novo modelo do Feliciano da Câmara. Daqui a alguns meses eu tenho a certeza que nesta passarela, nestas plataformas, vocês vão encontrar esta cara. Ainda não muito familiar para vocês, sim, verdade, mas o Bruno já está no mercado há algum muito tempo. A Jolanda Bonita é uma das modelos que já tem o seu nome até internacionalmente conhecido, porque a Jolanda já fez alguns, muitos trabalhos com estas agências a pedido das mesmas para não só fotográficos, mas também para passarela. Queridos convidados, bom dia, bem-vindos. Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia, Bruno. Devias ser cavalheiro, deixar então a Jolanda dar as saudações para mim. Está bom, está bom. Jolanda, bom dia. Bom dia, bom dia telespectadores. Tu estás gira, gostei deste corte. Está um espetáculo. Obrigada. Muito obrigada pelo convite e o que eu poder deixar, o meu parecer. Vamos a isso, não é? O nosso retorno aqui no estúdio está um bocadinho alto, só pedi para baixar, por favor, produção. Muito obrigada, Bruno. Bom dia. Mais uma vez, bom dia. Como eu já havia dizendo, primeiramente agradecer ao Feliciano que deu mais oportunidade de cá estar. E sem mais, vamos a isto. Vamos a isso. Boa. Nena, temos as imagens. Faz lançar as imagens lá para casa. Vamos a pedir à produção para lançar algumas imagens das nossas celebridades. Vamos lá ver. Por este corpo, por este rabo, já dá para perceber que é a Liloca. Produção, vamos. Este foi o evento que a Liloca esteve esta semana. Ah, já tiraram então um rabo da Liloca? Mas vocês também. Podem colocar, nós gostamos. Ah, essa é para depois. Tudo bem. Esta mulher chama-se Lola. Ela aqui estava, na verdade, numa das celebrações em que ela recebia um prémio, uma gala. E ela recebia o prémio de emagrecimento. Mulher, mulher, esqueci, na verdade, o nome. Voltem só, por favor, por produção. Só quero atualizar aqui os nossos queridos convidados. Era uma gala e ela foi homenageada por ter perdido 100 quilos ao menos deste... ao menos de um ano. Como é que vocês acham que a Lola está vestida? Por favor, os vossos comentários. Olha, primeiramente, deixar ficar que hoje em dia as cores mais vivas estão na moda. Ok. Mas para uma gala, acredito que ela não está muito bem vestida. Ela não vai com aquilo que é a imagem de uma gala. Primeiramente, gala tem sido de noite e o vestido está muito... Parece-me que esta gala foi mesmo algo de dia, algo de tarde, de dia. Ok, ok. Certo. Assim é válido. Sendo assim, é válido, sim. Ok. Mas não gostei da combinação do vestido e da carteira que ela traz. Ok. Acho que o contraste não bateu. Não bateu. Qual é que seria a troca? O que é que te mudava, se tivesse que mudar? Mudaria a carteira de mão que ela traz, talvez para um tom mais escuro. Um azul escuro. Um preto ou um azul escuro, para a combinação dos cabelos que ela traz. Nesse caso, o contraste estaria a bater muito mais. Ok. Lola, um beijo bem grande. Esperamos encontrar-lhe aqui no programa brevemente. Segunda foto. Bruno, comentas tu. Podemos passar a segunda foto. Produção. Esta parece-me ser a Barbie. Esta é a Miss Zava. A Zava bonita Zava. Como é que vocês acham que a Zava parece que tirou uma foto ocasional ao lado do seu carro? É sim. Primeiramente, dizer que a moda vai relativamente a cada um. E ela, para dizer que ali, quando ela encontra-se, ela não teve nenhuma ocasião, a não ser somente uma simples foto. Mas para te dizer que ela está bem vestida, no meu parecer. Com o look casual, não vou te dizer. Exato. Com o suante, as suas jeans e o azul escuro. Combinou com o branco. Agora, ficaria mais prático se ela usasse uma camisola preta. Porque, contendo várias cores, não bate muito com aquilo que é o dia. Uma vez que está de dia, eu não sou da opinião que ela está já. Ok. Próxima foto, produção. Nena, se tiveres também algum comentário, sabes que és bem-vinda a interagir. Eu, sobre combinações, estou muito fora da linha. A nossa próxima celebridade. Podem comentar, Yolanda e também Bruno. Mas este é um look de blazer. Eu acredito que... Esta continua a ser a ZAV. Produção, eu tenho pessoalmente alguma dificuldade em identificar aqui. Olha, ali estamos a ver a Anitta Makwakwa e a Dama do Blink. Antes das suas performances. É o que me parece. É assim, respeito muito essas duas artistas, mas eu acredito que as cores estão mesmo ridículas. Exageradas. As combinações estão exageradas e acaba sendo ridículo. Primeiramente porque as duas cores têm muita presença. Então, fazer a combinação de duas cores com presença está muito mal. Não faz nem tão sentido. Não faz nem sentido. Exato. Exato. Olha, vejamos a Liloca, não é? A Liloca, não, não. A Dama do Blink. Desculpa, traz ali um vestido, acho que é vermelho, umas sapatilhas. Olha, nem sempre todos os vestidos calham com uma parte de sapatilhas. Ao menos se ela trouxesse um salto ou por outra. E os cabelos também não fazem. Então... Sabem que as tendências... São artistas, e artistas quando fazem espetáculo já no cenário que tem luzes, já é um espetáculo diferente. O vestuário é diferente para uma gala, para um evento que é mais íntimo. Os artistas têm a tendência de exagerar. A próxima foto, enquanto isso, Guizel Ramos. Vai, é a combinação do Guizel. Tá, eu acredito que ele fez uma ótima combinação. É o fato cor de rosa, são os sapatos e a camiseta que ele traz, preto. Então, está muito bem combinado. Bruno, tu tem o cenário em que ele está também, a cor bateu muito bem, perfeito. Pronto, eu não fui muito com a cor, a cor de rosa, desculpa. Por mim, ele trouxesse um fato azul, claro, escuro. Ele já fez uma com azul, com azul, claro, infelizmente a foto não temos aqui. Mas o Guizel está a abusar muito das cores. Exato. Parece que é uma tendência particular do Guizel. Exato. Temos que repisar que as cores ascendentes, hoje em dia, estão a cair muito bem para os homens também. Mas nem todas as cores caem. Na tua consideração, essas cores vivas, ascendentes, nas peles escuras, quais são as cores que caem melhor, na tua opinião? Para um homem, no meu parecer, a melhor cor que cairia seria um azul escuro ou um azul claro. Porque rosa não é muito adequado para um homem, visto que a maioria dos fatos tem parte do branco, castanho e por outro.